1, 2, 3 Ok filha, com este carro Com esta peça Com esta peça Tentar arrumar as coisas dentro do carro Acertei logo à primeira Pois foi filha, vou-te dar um mais difícil Espera aí, vamos mostrar Ok, calma filha, sou eu que Com esta Com esta e com este Vamos ver se consegues, este é mais difícil Muito bem Muito bem filha Espetáculo filha Então espera aí Espera aí que eu Arranjo aqui uma Então e se for com esta peça E com este Deixa ver, deixa ver Está bem, pode-se aceitar Então e agora se fosse com esta Com esta Com esta E com esta E com esta Este é mais difícil Este é mais difícil Não é não, primo Ok, ok, muito bem filha Ok, ok, muito bem filha Espera aí, deixa-me tentar aqui uns mais chatos Posso tentar o mais difícil? Posso tentar o mais difícil? Uhum Então vai, e com este carro Um carro novo Calma, estas duas Um carro novo Um carro novo E estes. Bem, se tu conseguires este, filha, vai ser espetacular. Se tu conseguires este, espetáculo, filha. Vai ser eu? Espetáculo.